Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, mais um carro vlog né rapaziada Hoje é domingão, a gente tá trampando, né E a gente vai lá no posto, mano, abastecer Hoje eu tô trazendo um assunto muito importante pra vocês Cara, o consumo do polo melhorou muito depois que eu fiz algumas coisas aqui Super mega interessante, que eu acho que vocês também devem fazer no seu aí também Pra melhorar o consumo Rapaziada, esse aqui é o caderno que eu ando lado a lado todos os dias Que eu anoto muitas ideias de vídeo e tal Eu mando aqui esse caderno, quando surge ideia eu já vou, anoto Então se você tiver alguma ideia de vídeo, já deixa nos comentários que eu vou anotar aqui E vou trazer o vídeo pra vocês, demorou rapaziada? Compartilha o máximo, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilha o máximo aí pra fortalecer essa caminhada, né E é isso aí rapaziada, será que bate uma meta aí de 300 likes aí? Compartilha, tamo rumo a 19 mil 19 mil inscritos, mano Vamos lá no posto, eu vou colocar uns trintão ali de álcool Né? E logo eu vou falando pra vocês que melhorou bastante o consumo do meu carro, hein Falar pra vocês Rapaziada Antes meu carro tava bebendo muito Eu colocava ali 30, 40 conto Não dava pra nada, velho Não dava pro cheiro E agora, depois que eu fiz algumas modificações, que eu arrumei algumas coisas Fiz uns ajustes Melhorou muito, né A qualidade disso E... Eu vou falar pra vocês o que que foi, né, mano Primeiramente eu fiz a parte de bela A parte de... Compartilha elétrica ali também, né Irmãozão Opa, tá aqui? Ô mano, hoje não Valeu, mano, tamo junto, hein Tá gravando? Tô gravando, mano Salve, como que é seu nome, pai? Leandro Leandro Tamo junto, Lê É nóis, pai Tamo junto Qual que é o seu canal? É Gassantus Tube, mano Vamos? Gassantus Tube Gassantus Tube Gassantus Tube, aqui ó Aqui na frente, aqui, olha aí pra você ver, ó Gassantus Tube Deixa eu anotar num... Deixa eu ver se tem uma caneta aqui pra anotar pra você Aqui, ó Vamos escrever lá Se inscreve lá Se inscreve lá Faz caçador também ou não? Não, caçador não Ah Aí, eu acho que dá pra entender Gassantus Tube G-A-H Beleza Santos Tube, beleza? Se inscreve lá, mano Se inscreve lá, mano Tamo junto, hein É nóis Alô Salve aí pro Leandrão aí Chegando aquele jeito Da hora, mano Tamo junto, Leandro Sucesso aí, pai Se estiver assistindo nós aí Vamos abastecer ali, rapaziada Cai ali pro escape Ó Você é louco Chama É, rapaziada Aí, bora lá Ei, caramba E bora lá pra acessar o carro Nossa Ah, não Isso aqui eu tinha dado a caneta pro cara, mano Você é louco Pro Leandro lá, rapaziada Que mojudo E Vamos abastecer, cara O consumo do meu carro melhorou muito Depois que eu fiz a parte de vela Né Troquei as velas ali Troquei os cabos E mesmo fazendo isso aí Eu vi que não melhorou muito, cara Deu uma melhoradinha bem mínima O que melhorou bastante, cara O consumo do meu carro Foi tá mexendo no ponto, né Que eu já fiz um vídeo explicando pra vocês Né Que Que Eu tive que mexer no ponto Meu carro tava fora de ponto Então por isso que tava Consumindo bastante combustível Eu não tava aguentando, cara Colocar combustível E aí meu tio que é mecânico Ele foi ver Né Meu carro tava fora de ponto E cês sabem que carro fora de ponto Aí ele Acaba consumindo bem mais combustível, né Consome muito combustível E o carro fora de ponto Vela queimada também faz o carro Consumir bastante combustível É Cabo também de vela Mas agora o carro fora de ponto Rapaziada Só com combustível Que cês não acreditam Mas fazer o que Então rapaziada Se o seu carro tiver consumindo bastante combustível Né Deve ser Primeira coisa Vela Cabo de vela Cabo de vela A ignição A ignição Eu não sei muito não Mas pode ser que sim Mas cabo, vela e ponto Cara É uma Os três fatores aí Que pode acarretar aí O alto consumo de combustível Do seu carro Então Se o seu carro tiver consumindo bastante combustível Com certeza aí Tá fora de ponto Ou é vela Ou é cabo Agora se você trocou vela Trocou cabo E não melhorou Pode ser aí Que o carro tá fora de ponto Cara Que nem o meu O meu eu troquei vela Troquei cabo Nada melhorava o consumo Aí eu fui mexendo o ponto Aí deu uma melhorada 100% No consumo do combustível Cara Foi interessante rapaziada Vou falar pra vocês E muitos não levam em consideração Mas é um fator aí Que pode acarretar Uma grande alta de combustível Sim Passa esse aqui Já volta aí rapaziada Vou colocar aqui uns trintão de álcool É pra durar aí pelo menos Uns três, quatro dias Antes trintão de álcool Não dava pra nada É rapaziada Acabei de colocar trintão de De álcool aqui no carro Deu Oito litro ponto sessenta e cinco Aqui o álcool tá Três e quarenta e set Né Vamos aí Meu carro melhorou muito rapaziada Pra falar pra vocês Melhorou muito o consumo do carro Depois que a gente Fechou no ponto E eu tinha tentado Várias outras coisas Cara Eu comprei até um produto Que coloca no tanque lá Que ele fala que dá uma limpada Aí na parte de bico Nessas coisas E melhora o desempenho Aí no consumo De combustível Só que não resolveu Muita coisa não Bico entupido também Ele aumenta o consumo De combustível Do seu carro A limpeza de bico É muito importante Nos carros de injeção E rapaziada Eu troquei o pneu do meu carro Mano Ontem Coloquei os dois pneus 15 Na frente ali Falar pra vocês Melhorou bastante O volante Aqui eu senti muita diferença No volante Na pegada Né É uma diferença Diferença monstra Gostei muito Da diferença Falar pra vocês Eu vou estar fazendo Um vídeo pra vocês Explicando Quanto que eu paguei Ali na parte do pneu Né Eu não comprei O pneu novo Né Tipo assim Novo Que eu falo de marca Nova Mas eu comprei Remolde novo E cara Super Supre as necessidades Pra muitos que tem dúvida Eu vou fazer um vídeo Explicando Sobre Com mais detalhes Aí pra vocês Sobre Esse tipo de pneu Remote Que muitas pessoas É Critica Né E rapaziada Eu falava pra vocês Que o resultado Desse pneu aqui Mano É monstro Resultado monstro E eu gostei bastante Cara Consumo de combustível Também Deu uma aumentada No meu carro Depois que eu coloquei Esse carro esportivo Também Né Porque vocês sabem Que esse carro esportivo Muda totalmente A pressão do carro Também Na saída Né E também Que você fica pisando Pra escutar barulho Então esse daí Acaba Acaba consumindo Bastante combustível Do carro Parece que não Mas Suguem Vou falar pra vocês É domingão Pra quem acha Que eu sou boy Trabalhando Hoje foi trampo Tamo quase Indo pro segundo tempo Já já A gente vai estar Voltando pro trampo Pra batalhar O segundo tempo Daquele jeito Rapaziada Fortalece Essa caminhada Vi que muitas pessoas Deixaram de assistir Os vídeos Cara Isso daí Atrasa muitos projetos Nosso A gente está com Vários projetos Estou gastando Bastante dinheiro Pra trazer projetos Pra vocês Desde suspensão Desde rebaixar Desde modificação Então vocês tem que Me fortalecer Assistindo os vídeos Compartilhando Que isso daí Vai fortalecer Demais Essa caminhada Mostra E a gente Não vai parar De trazer os conteúdos De buscar conteúdo Isso daí Anima a gente A buscar conteúdo Então o apoio De vocês É muito importante Rapaziada De verdade mesmo Quem puder Compartilhar Os vídeos É agradecido Tem nossa página Também no facebook Lá Curte a página Curte a página Que vai fortalecer Muito E é isso aí Rapaziada Então Depois que eu Mexi nessas partes Do meu carro Do ponto Principalmente Foi a parte Que melhorou mais O consumo Do meu carro Ajudou muito Meu carro Estava bebendo demais Nossa O consumo Estava complicado Estava aguentando Não Agora Normalizou Depois que mexeu No ponto Também troquei Vela Troquei cabo Limpei bico Isso daí É uma coisa Que você tem que fazer No seu carro Para manter o carro Em ordem A defesa de bico É muito importante Também Muitos não levam Em consideração Mas é Mas é isso aí Rapaziada Para o carro Para o vlog Não ficar tão longo Vamos deixar no like Compartilha O máximo Uma dezenove mil Logo logo A gente vai estar Batendo esse número Tão sonhado Tamo junto É nóis E Fui E o Lá E B E Transcrição e Legendas Pedro Negri